Os premistas estão pensando em 2015, os colorados ainda estão festejando e muito, e podem comemorar. O Inter está na Libertadores do ano que vem. A torcida abraçou o time no último jogo do Beira-Rio, que teve também corneta, quer dizer, binóculo. O binóculo do D'Alessandro anuncia. A meta colorada foi cumprida. Uma conquista sem troféu. A torcida foi se despedir do time no Beira-Rio. Foi o último jogo em casa na temporada. Foi o recorde de público depois da reforma. Mais de 41 mil torcedores empurraram o time. Time que teve surpresa na escalação. O escolhido de Abel Braga tem 21 anos. Ainda não tinha nenhum gol pelo profissional. Ele tem nome, é Tyberson, mas também tem apelido. Touché. Sem espada, ele deu o primeiro golpe no Palmeiras. Foi o primeiro gol do Tyberson Touché como profissional do Inter. Do outro lado, também tem promessa virando realidade. Renato não é atacante. Renato nem é jogador de armação. Renato apareceu sozinho na área para empatar. 22 anos, primeiro gol como profissional do Palmeiras. Era ele quem chamava a responsabilidade no meio campo, na ausência do craque do time. O Valdívia original do Palmeiras estava fora do jogo. O Valdívia genérico do Inter estava no banco de reservas. Aí o Abel chamou ele. E ele resolveu o jogo. O Valdívia lá, que é um grande jogador. Admiro muito ele. Joga demais, é um fenômeno. Fenomenal foi a participação do Valdívia Colorado na vitória do Inter. A jogada do segundo gol começou com ele, na velocidade. Tocou para o meio. A jogada parecia que estava murchando. Até que o cruzamento do Wellington Silva foi parar na cabeça do Fabrício. Decisivo de novo. Fabrício, 2x1 Inter. Mas o melhor do genérico Valdívia ainda estava guardado. Ele dominou, teve calma e soltou a bomba. Chute preciso. Golaço. Estava merecendo. Graças a Deus pude ser abençoado pelo gol de hoje. O ruim foi contra o Palmeiras, né? Foi ruim mesmo para o Palmeiras. O gol deixou o time ainda mais nervoso. A Lione parou a jogada, levou o segundo amarelo e foi expulso. Bruno César e Fabrício ficaram trocando carícias e elogios. E também levaram o vermelho. O lateral do Inter ficou irritadíssimo. Só o Abel para acalmar ele, com uma conversinha ao pé do ouvido. E o árbitro também não queria mais confusão. Decidiu acabar o jogo. Começou, então, a comemoração. O Inter está na Libertadores do ano que vem. Nós vamos tentar buscar mais alguma coisa, né? Mas esse troféu invisível, ele vai ficar marcado. D'Alessandro não se segurou e provocou de novo. O binóculo é provocação antiga, bem do ano passado. Dessa vez, D'Alessandro quis dizer com o binóculo que o rival, o Grêmio, está vendo o Inter de longe. A comemoração do Alisson foi mais discreta e mais inusitada. Um papai da arquibancada queria a filhinha, no meio da festa. A menininha lá, tadinha, se assustou, começou a chorar lá. Mas é isso aí, eu sou colorado. É um sonho para mim, jogar no Inter e conquistar essa vaga na Libertadores foi mais gratificante ainda. O sonho continua, agora, na Libertadores. Um abraço, valeu!